A Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Ceará alerta para relatos de pacientes infectados pela Covid-19 que apresentam manifestações cutâneas ou tem piora em quadro de uma doença dermatológica já existente. Segundo a entidade, nenhuma alteração cutânea até o momento é característica para afirmar diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus. O provável é que as lesões sejam secundárias, de acordo com a evolução da doença. As regiões mais acometidas nesses casos são mãos, pés e tronco. A Covid-19 é uma doença nova, tanto para a população como para nós médicos. Ainda temos muita coisa para classificar e entender sobre essa doença e suas manifestações sistêmicas. Entre as manifestações cutâneas, nós temos a presença muito frequente de lesões vesiculares, que são pequenas bolhas localizadas ou em uma determinada região ou difusas no corpo todo, espalhadas, que lembram muito a varicela, a conhecida catapora. Podemos também ter a presença presença de lesões urticariformes, semelhante às urticárias alérgicas e ainda a presença de dermatite também em áreas flexurais, áreas de dobras, com presença de vermelhidão, de descamação, associada a aprurido, a coceira nesse local. E em pacientes mais graves, há também a presença de lesões violáceas, especialmente nas pontas dos dedos, podendo ter as isquemias. Isso aí se deve a um acometimento de vasos e é mais frequente em pacientes mais graves com a doença há mais tempo. É importante estar atento a essas manifestações cutâneas. Elas podem vir antes, durante e depois do quadro de COVID. Pode acometer pacientes que não tiveram sintomas respiratórios, ou de dor no corpo, ou de febre, ou de dor de garganta. Pode ser simplesmente uma manifestação isolada e ser um achado para o diagnóstico da COVID. Clique Freitas para o Minuto Assembleia.